Vai ser inaugurado hoje à noite o Teatro Municipal Bruno Nitz de Balneário Camboriú. A obra demorou cerca de seis anos para ficar pronta e consumiu aproximadamente 12 milhões de reais dos cofres do município. Além de teatro com capacidade para 345 pessoas, o local vai abrigar a Galeria Municipal de Arte. A peça de inauguração está prevista para começar às oito e meia da noite e foi montada pelos representantes das sete câmaras setoriais de cultura do município de Balneário Camboriú.